Música Rumo ao século XXII, o Grupo Matsuda, em comemoração aos seus 70 anos, realiza inúmeras atividades no Brasil. Entre elas, está a realização de um grande dia de campo em suas unidades Fabriz, para mostrar as tecnologias existentes e as novidades a serem colocadas no mercado. Esse sucesso deve principalmente aos colaboradores. A palavra que se resume para mim, somente gratidão, de estar participando desses 70 anos, dentro desses 70 anos, 20 eu faço parte dessa história, graças a Deus. É tudo feito, pensado, com carinho. É uma aula de conhecimento para todos nós produtores dessa região. E quero aqui, em nome da classe produtora dessa região, agradecer ao Grupo Matsuda pelo companheirismo, pela parceria, é muito obrigado ao Grupo Matsuda. E sempre com melhores produtos. E eu sou um cliente infiel, gosto demais da Matsuda, a turma é muito boa também, o atendimento do Neto, do Felipe, do Tiago é extraordinário. E a parceria vai continuar por muito tempo. Parabéns aí pelo evento. A Matsuda tem sido, de fato, um suporte que nos tem sustentado para a gente avançar. E eu já estou na terceira geração, na geração do trator, na geração das máquinas, e na geração que pode contar com empresas de ponta, com tecnologia, como a Matsuda. Então, aumenta para nós a responsabilidade de nós passarmos para as próximas gerações, aquilo que a gente vem aprendendo com o avô, com o pai, ensinar que o trabalho duro, o trabalho honesto, o trabalho responsável, e com tecnologia, eles sempre têm resultado. Com a genética tem a andar, com a boa mineralização, uma boa pastagem. Então, sem alimentação, só a genética também não vai resolver. para que possamos atingir nossos objetivos. E a gente vê que a Matsuda é presente sempre, nos currais, nos coxos, nas feiras agropecuárias. Matsuda, quem usa não muda, né? Matsuda é potencial, produto muito bom. E sendo assim, a exemplo do que fez em vitória da conquista na Bahia, e em sua matriz em Álvaro Machado, São Paulo, dá sequência e realiza esse importante evento em Imperatriz, no Maranhão, inaugurada em 2013, e com uma capacidade de produção de 400 toneladas-dia de suplementos minerais para várias espécies animais. Essa fábrica está localizada às margens da BR-010, também conhecida como a Rodovia Belém-Brasília. As atrações programadas aconteceram conforme planejadas, após um dia de intensa chuva. Apresentação e lançamento dos aplicativos Matsuda Mais Leite, Mais Carne, que facilita a indicação e escolha de produtos específicos. Apresentação da semeadeira Show Junior Matsuda, elétrica, que é exemplo da semeadeira Show, é precisa e com ótima distribuição. Apresentação dos novos produtos da linha PET. Apresentação da nova tecnologia em semente série Gold, a série Gold Star Matsuda, que com características ainda melhores, pode ser utilizada com a plantadeira com terceira caixa. Apresentações dos novos produtos da linha de suplementos minerais, ressaltando a linha Leite, que aumentou significativamente de 25 para 35 produtos. E a visitação das instalações do complexo industrial, para mostrar aos visitantes o rigor do controle de qualidade que o Grupo Matsuda impõe, desde a compra da matéria-prima. O Grupo Matsuda tem fornecido o que é de mais novo, de tecnologia produtiva do setor pecuário, e isso agrega a formação dentro da sala de aula. Então, tem sido uma experiência enriquecedora desse ponto de vista de conhecer novas tecnologias. Cada animal precisa do seu nutriente específico. Por isso que a Matsuda vem junto com a gente, ajudando os nossos estudos. E eles estão bem aprimorados. A gente vê, a gente fica bastante alegre. O nosso fazendeiro, o nosso lojista que está nos ouvindo, o que a gente tem que falar é o seguinte, confie na Matsuda. É uma empresa de 70 anos que cada vez traz mais tecnologia e inovação. Porque o mundo precisa de tecnologia, mas também de inovação para melhorar cada vez mais o acesso aos seus clientes. E isso é o que a Matsuda traz para nós a todo dia. Nós estamos aqui para atender vocês bem, tirar as dúvidas de vocês, ir nas suas fazendas com o departamento técnico, entendeu? Vender e mostrar como usar o produto corretamente. Então esse é o intuito da Matsuda, da parte comercial de Imperatriz. É um evento com muita gente hoje, mais de 500 participantes. Então a gente está super surpreso, admirado, com o potencial da nossa empresa, cada dia crescendo mais e mais. É uma empresa que ela é família. Ela sempre pensa na família. Então é por isso que hoje está todo mundo reunido, comemorando 70 anos da Matsuda. Eu só tenho a agradecer por fazer parte da Matsuda. É muito importante para todos nós e para os clientes da Matsuda que termos essas ferramentas novas que a Matsuda botou no mercado. A gente tem que agradecer a todos os envolvidos, na verdade, que tiveram por trás da organização do evento, para que o evento pudesse acontecer. E foi um sucesso. Mais uma vez, a comemoração dos 70 anos da Matsuda foi um sucesso e com certeza outras comemorações virão e terão o mesmo sucesso. Por quê? Porque o grupo Matsuda, a família Matsuda, sempre está empenhada em fazer o melhor para os seus clientes, para os seus convidados. A apresentação do mascote Matsudinha é outro acontecimento que, por sua vez, retrata a importância que o grupo dá às ações sociais. Eu apresento a todos vocês o mascote da Matsuda. Matsudinha. Na oportunidade, inclusive, teve o lançamento e venda do livro Jorge Matsuda, escrito por Fernando Antônio Nunes Carvalho. E o valor da venda dessa obra será revertido a Ampare, Casa Transitória de Apoio Irmã Dulce, uma instituição beneficente que oferece assistência social gratuita para pacientes em tratamento contra o câncer em Imperatriz e região. O livro do seu Jorge também é só para ajudar. Esse livro foi feito para contar a história da Matsuda, que é de várias pessoas, são milhares de pessoas que participaram dela. Ele é um exemplo de luta, de você vencer a diversidade, você acreditar no seu sonho e trabalhar. E toda a renda, toda a renda no Brasil inteiro será doada para uma instituição de caridade. Aqui hoje nós estamos recebendo uma grande ajuda, recebendo uma colaboração da Matsuda. Essa ajuda hoje aqui agradecemos de coração, porque valiosíssima para a Ampare, para hoje estar com essas pessoas lá na casa. e graças a Deus, com a ajuda de empresas, com a Matsuda, nós estamos conseguindo levantar a casa, que já vai fazer 15 anos que nós lutamos e temos lá a casa. Então é com muita alegria que a gente agradece a presença de todos, a gente finaliza mais um evento de sucesso, mais uma festa comemorativa dos 70 anos. É um desafio nosso, da terceira geração, que estamos agora já atuando, presentes na empresa e dando continuidade. E aprendemos muito com nossos pais, né? Buscar novos mercados e atender com qualidade nossos clientes. É a Matsuda rumo ao século XXII. Buscar novos mercados e atender com qualidade nossos clientes. Buscar novos mercados e atender com qualidade nossos clientes. Buscar novos mercados e atender com qualidade nossos clientes. Buscar novos mercados e atender com qualidade nossos clientes. Buscar novos mercados e atender com qualidade nossos clientes. Buscar novos mercados e atender com qualidade nossos clientes. Buscar novos mercados e atender com qualidade nossos clientes. Buscar novos mercados e atender com qualidade nossos clientes. Buscar novos mercados e atender com qualidade nossos clientes. Legenda Adriana Zanotto